E ae, dona Rabuda, chegou a sua vez, tá? Vem jogando pro pai, joga pro Lipe LP, pro DJ Felipe Prod. É seu momento, tá? Se liga, mulherada, que agora vai começar Quando o grave bater, eu quero ver os bumbum pular Que é pumba, pumba, lá, pumba, 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 lá Que é pumba, lá, pumba, 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 lá Quero ver tona Rabuda, sua rababa lançar Que é pumba, lá, pumba, 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 lá Que é pumba, lá, pumba, 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 lá Que é pumba, 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 lá Que é pumba, 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 lá Novo combate, tá? Quero ver tona Rabuda, sua rababa lançar Se liga, mulherada, que agora vai começar Quando o grave bater, eu quero ver os bumbum pular Que é pumba, pumba, lá, pumba, 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 lá Que é pumba, lá, pumba, 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 lá Quero ver tona Rabuda, sua rababa lançar Que é pumba, lá, pumba, 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 lá Que é pumba, 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 Que é Pumbala, Pumba Pumba Pumbala Jogando aqui para que o bale Epinatizar Que é Pumbala, Pumba Pumbala Jogando aqui para que o bale Novo combate, tá? Pumbala, Pumba Pumbala Pumbala, Pumba Pumbala Pumbala, Pumbala Pumbala, Pumbala Pumbala, Pumbala Pumbala